Com mais samba e menos lágrimas De tanto jogar flores no mar Acho que mereço amor Com as bênção de Emanjá De tanto lançar sonhos no ar Acho que mereço amor Com mais samba e menos lágrimas De tanto jogar flores no mar Acho que mereço amor Com as bênção de Emanjá Se o amor é bom Por que só me faz chorar? Só pode alguma coisa estar fora do lugar Se existe alguém Se existe um luar Se existe um trem do amor Que possa me levar Algo de bom Quero esperar Mas todo tempo do mundo Eu não tenho pra sonhar De tanto lançar sonhos no ar Acho que mereço amor Com mais samba e menos lágrimas De tanto jogar flores no mar Acho que mereço amor Com as bênção de Emanjá De tanto lançar sonhos no ar Com as bênção de Emanjá Eu acho que mereço amor Com as bênção de Emanjá O famoso deles é o das três meninas Que afirmaram terem visto Um extraterrestre em janeiro de 1996 Segundo elas Era um ser estranho Baixinho e de olhos vermelhos Que não parecia deste mundo Pronto Do dia pra noite Pesquisadores e inúmeras testemunhas Começaram a falar sobre o tal ET de Varginha Outros relatos surgiram Sobre criaturas e objetos Não identificados Além disso Houve operações militares Movimentações estranhas na cidade E mortes misteriosas O ET Que caiu em Minas Ficou conhecido No mundo todo João Você falou no início do programa Que na verdade Esse caso Ele já está mais ou menos Solucionado Mas a mídia não divulgou É É bastante Difícil Às vezes Você comentar Um caso De De natureza Nacional e internacional Foram feitas N pesquisas Já comprovado Pelos próprios pesquisadores Daqui do Brasil E na realidade Isso vem remontando Esse tempo todo Faltando o que? Se Deu conta E algumas Algumas pessoas Foram entrevistadas Pessoas ligadas Diretamente ao caso Foram entrevistadas E Consequentemente Filmadas Só não identificaram Como pessoas Mas elas Deixaram bem claro Inclusive Mostrando até O próprio ser Dentro de uma Situação Um local Onde ele seria Levado Para tal lugar Assim Assim Isso não entra Nessa polêmica Por isso Que eu Afirmei Que é um caso Praticamente Encerrado Agora O que está Depois disso Essas questões São iguais Todos os seres Todas as naves Que aparecem aí E caem Quem sabe? Entendi Está certo Está no desconhecido Peter Eu quero saber de você O seguinte Você é doutor Em astrofísica E curador De astronomia Do museu De ciências naturais Da PUC Minas Esse é um assunto Polêmico Na vida extraterrestre A ciência Por meio da astronomia O que ela já sabe Sobre isso Do ponto de vista Científico Bem A ciência Oficialmente Procura não se pronunciar Porque Esse é um tema Polêmico Falar de ufologia Falar de contato Extraterrestre O que está acontecendo Tipologia Extraterrestre É tido como maluco Então um cientista Não quer se miscuir Nesses assuntos Para não ter Essa 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 pega Essa perda Lá na PUC Tem um curso Ele é Um curso pequeno Rápido De astronomia Esse curso Eu dei um curso Justamente assim Para Tipo Separar um pouco O que é O joio do trigo O que é ciência O que é misticismo O que se conhece De verdade O que é especulação Etc Esse curso foi dado Pelo Instituto De Educação Continuada O IEC É um curso De 10 horas E agora Estou fazendo Uma nova edição dele Mas Ele deu Iniciativa própria Eu tenho Criado uma página No facebook E tal E estou Para divulgar Os cursos Que eu dou Etc A ideia É simplesmente Difundir O conhecimento Científico E comparar Com o que existe Na casuística Ufológica Assim Eu particularmente Acredito Na hipótese De vida extraterrestre Eu não vou Dizer que eu defendo Que existem Várias tipologias Que estão aqui Dominando Etc Não entro Nessa ideia Então eu tento Procurar A ciência Dentro disso aí É óbvio Que dentro da ciência Você acredita Em vida extraterrestre Isso é óbvio Porque senão Por exemplo O Instituto 7 Que é um instituto Americano Não existiria Um outro instituto Na Rússia Não existiria Porque se você Gasta milhões De dólares Em dinheiro Para procurar Uma coisa Que não existe Então Você está procurando Algo que existe Você está gastando Dinheiro Investindo em algo Que você tem Uma hipótese Uma possibilidade De existência Então o Instituto 7 Por exemplo Acredita em vida Extraterrestre Existe um contraponto Aí Porque fala-se Que Os que financiam Aquele projeto Dizem o seguinte Se houver comunicação Daqui para lá E resposta De lá para cá Não respondam de novo Não Na verdade O projeto 7 Ele busca Ouvir os sinais Exatamente Não sei se você sabe Mas é proibido De mandar mensagem Exatamente Agora por quê? Isso é uma coisa curiosa Está proibido Porque na verdade Não acho que não tem nada a ver Com teoria de conspiração A ideia é simples Quem vai responder Por essa mensagem? Quem responde pela terra? Exatamente Entende? Quem responde pela terra? Sou eu? É você? Eu vou falar o que eu quiser? Ou em nome da humanidade? Quer dizer Não é assim que funciona De repente você pode falar uma bobagem Que pode custar caro demais Ninguém manda nada E na opinião de vocês Os governos Americanos Brasileiros Escondem registros Escondem registros Sobre o assunto Descoberto em 1995 Por um físico mexicano Por um físico mexicano Sejam hoje Ou não Agora aí já não sei Eu não tenho uma evidência contundente hoje Quer dizer, tem boas evidências Mas não é aquela coisa contundente Mas não é aquela coisa contundente A Operação Prato, por exemplo É uma evidência De que existem informações escondidas pelos governos A Operação Prato é uma coisa que aconteceu na década de 70 No Brasil E o Urangê Holanda Era um amigo meu Assim De tomar cafezinho De almoçar e jantar Pois é O Urangê é o responsável Pela Operação Prato Ele suicidou Teoricamente Suicidaram ele Recentemente O caso ficou conhecido A Operação Prato Veio à tona Conheço gente que trabalhou também O Alberto Francisco do Carmo Meu amigo Outro amigo do peito Você está vendo que eles estão Super afiados Conhecem até As celebridades do assunto Do extraterrestre Então eu acho que é possível Quero saber de você Desculpa professor Pode falar Deve haver uma A informação que a gente tem Não é completamente cristalina Certo Como que você se informa sobre o assunto Além de se entreter também Você vê filmes sobre o tema Enfim Sim, filmes Seriados, documentários A gente também seguindo os pesquisadores Livros, revistas Eu lembro que eu tinha Uma coleção da revista UFO Assim, uma pilha Então assim Tem informação Quem quer buscar Quem se interessa É mais hoje em dia Que tem As mídias Muito mais fácil O acesso Então quem se interessa Consegue informação É muito tranquilo hoje E por que gente Que Minas Gerais É o estado Com o maior número De aparições Eu fiquei curioso Eu posso te dizer Que Por pesquisar Há muitos anos Fazer viagens Intermináveis Eu e o Paulo Werner Nossa, igual eu te falei Nós vamos a lugares Que nem cavalo entra Inclusive nos dias de hoje Então Minas Gerais É um estado Que está situado Num ponto estratégico Mas se você olhar O Mato Grosso do Norte Amazônia Rondônia Roraima Guiana Francesa Essas áreas Tem aparições inúmeras também Nós temos casos Por que Minas Gerais Talvez Olha Isso aí vai ser Uma hipótese Julgada no ar Que é uma coisa minha Eu acho Eu acho Que aqui é uma área Que tem muito minério Muitas pedras Preciosas Semi-preciosas E eles de alguma forma Devem usar isso Para algum tipo De tecnologia Compreendo Por igual Na Serra da Beleza Já foi comprovado Eles vão lá Informaram Que eles Coptam Por exemplo Os raios gama Aquilo Não sei O que eles vão fazer Com isso Mas eles ficam Sobre Algum determinado lugar E retiram Isso Do Do terreno Onde eles Conseguem Perceber Tá certo Bom A gente vai para o intervalo Rapidinho Já volta Te espero É Minha casa Telefone É Telefona Pra casa É Telefona Pra casa É Telefona Pra casa Ele quer Chamar Alguém Amém Pra casa Una Disser Legenda por Sônia Ruberti